Música Fala aí galera, vim aqui o Play, trazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal E os trazendo aqui mais vídeos até aqui pra vocês, bem legal galera Então, se você gosta de vídeo de GTA, deixa o seu like também Adicione os favoritos e compartilhe as redes sociais que é bem importante pra nós Pra gente ter sempre crescendo aqui pro nosso canal 81 inscritos, já tô bem feliz com isso Desculpa aí por ontem não ter saído o vídeo É que eu tive de ir no médico, sou do futebol, um controle todos os 4 anos, é isso? Ou 3? Não sei, o cara já tá atirando em mim Mas daí eu cheguei muito tarde em casa e nem deu pra gravar Desculpa aí, eu estou fazendo aqui um vídeo aqui pra vocês já Esse vídeo já foi sobre tudo a DLC do In... Tudo, tudo que saiu Vamos lá ver o que saiu Ahn... Não, vem cá Internet Vem transporte Aqui, achei Os dois carros que saíram aqui O Albany Frequent Stand E o Albany Large Vamos comprar já eles Se eu for for forçado Não, está o estripador Na... Tinsel Essa conta aqui é minha A que os Sackers Pizeram pra mim 10 eurinhos bem barato Aqui você pode escolher tudo, vamos escolher aqui A opção Está massa Comprar E a gente vai turnar eles também aqui no nosso vídeo Vou trazer tudo pra vocês no vídeo aqui bem legal Então, já volto Fala aí galera Estou aqui de volta Aqui galera Estou com uns carros Dois carros novos aqui que saiu Esse aqui Que tem um zumbi ali atrás Depois eu mostro pra vocês E aquele ali também Que a gente vai turnar depois Bora lá Ver nosso carro Como ficou Não, como ficou não Como ele é Aqui por trás também Como ele é Por dentro E caixa aberta Bora lá Ver a turnagem dele Então, quando a gente chegar lá galera Eu, ó O olho dele ali A mãozinha também mexe Ah, é peritinho aqui Não é preciso dar um corte E aí, bora Albany Launcher O nome do cara é potente aqui Vai lá Consertar Blindagem Freios Para-choque Legal Esse também é legal Motão no máximo Mas tá bom Explosivo não Mais radiador assim Capul Olha esse aqui Assim não Ó Acho que seguiria legal O interior Ó Dá pra comprar aqui É o último Tomizão Tomizão Minha O zumbi O jason Vamos pegar o jason As luzes Farói chinão Eu não sei que cor Depois a gente vai Deixa eu ver A gente compra tudo Depois eu troco aqui a cor Aí cê tá O estrupulador já legal Toca aqui Agora esse amarelo Preto Pintura Muito fofo Acho que um preto Acho que é bom Um preto Vou colocar as luzes Que com Vermelho Não Vermelho Não Eu não quero sair Suspensão Lá pra baixo Transmissão Aí Turbo Instalação Rodas Lowrider Roda Lowrider Aqui Vem Não Eu quero Com coisa Branca Aqui em volta Acho que não Vem aqui Vamos Lowrider Aqui Procromado Não Não Ficou bonito Esse aqui Grátis Não Quero Vermelho 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 Sim Vermelho Aí Boa A janela Não Quero É pra ver Nosso carro Já tá pronto Vamos ver Como ficou Lá fora Que tá De noite Aqui Bem legal Ali atrás Se vocês Se vocês querem Tente comprar Logo Fui Limitado Se você Sai Já Era Já Era Eu Dia Trinta e Um Vou Fazer Uma Livestream De Halloween Aqui Pro Shirt Jogando Aqui Um Poco Eu Não Sei Quando Vai Ser Talvez Eu Não Sei Vou Ver Ainda Com Os Amigos Para A gente Jogar Junto Fazer Uma Corrida Fazer Uma Zueira Nosso Já Acabou Tunado Quero Tunar Outro Deve Tá Legal Tunar Aqui Parece Um Hot Knife Uma Uma ught Aqui Do Uma Imagina Se Eu Tivesse Feito Essa Quota Est Heil Que Tune Slide Bem Bom Se Vocês Querem Ter Uma Conta De Essa Pagar 10 Agora, Albany e Frankenstein, esportivo clássico, blindagem, freios, motor, não, capô, está legal, a gente aqui coloca duas, interior, aqui vai ser um Jason diferenciado, as luzes funcionou, não, tudo, acho que esse lugar está bonito, luz negra, vamos colocar esse aqui, estampa, esse do fogo está legal, não, vou deixar assim mesmo, porque está legal, transmissão, máximo, sempre, turbo, tudo, as rodas, tipo de rodas, vamos colocar as mesmas, aí, pneu, setenta o planeta, é claro, e a fumaça, coloca uma, uma cocô, uma roxa, a janela vou deixar assim, e já está para o nosso carrito aqui, vamos ver como ficou, a nossa luz negra ali embaixo ficou legal, ó, vamos ver, legal, será que isso abre aqui atrás, deixa eu ver, bom, acho que é assim mesmo, bora lá, o carro ficou bem legal, esse foi o nosso vídeo de hoje, vou mostrar tudo o que seu para vocês, também eu faço ainda uma das máscaras, vou deixar também o vídeo de quarta-feira aí para vocês verem, uma corrida aqui bem legal, ontem não teve vídeo, porque eu já falei, tinha de ir no médico, e a gente passou lá cinco horas, e uns amigos meus lá, demorou um tempão, também deixa o like no vídeo ali para ajudar a gente, e também compartilha nas redes sociais, e deixa, e adicione os favoritos também, porque esse vídeo fazer assim, entonagem, um vídeo grande é mó difícil de fazer, é bem difícil, então galera, valeu, é nóis! tchau